Dois homens armados que tentaram roubar uma casa foram mortos na manhã de hoje na Vila São João Batista, em Jundiaí. De acordo com a polícia militar, um guarda municipal aposentado que morava no local foi rendido pelos criminosos que estavam com uma arma de fogo, que mora no local, não é? Os criminosos estavam com uma arma de fogo, uma réplica e uma faca. A vítima conseguiu reagir e acabou baleando suspeitos que morreram na hora. Os corpos foram encaminhados ao IML da cidade e o caso é apresentado neste momento no 3º Distrito Policial de Jundiaí. O guarda municipal não foi ferido. Uma nova técnica que é testada no Instituto do Coração em São Paulo pode, olha só, aumentar as chances de salvar vítimas de infarto. O paciente recebe uma injeção de microbolhas de gás que desobstruem as artérias. Vamos ver. Vou ficar mais um pouquinho. Na hora em que a dona Célia fazia o que mais gosta que é dançar, ela teve um baita susto. Eu senti a dor no peito muito forte, como uma bola de ferro. Ela chegou ao hospital infartando e foi uma das pacientes que participaram de uma pesquisa para comprovar a eficiência de um novo tratamento. A técnica usa a aplicação de um gás nas artérias, o perfluocarbono, combinado com o ultrassom. O aparelho emite ondas que agitam as microbolhas até elas se romperem. Dessa forma, abre-se um caminho para o sangue que estava obstruído pelo coágulo, formado a partir de um entupimento da artéria do coração. Quanto mais rapidamente a artéria é desentupida, mais chances o paciente tem de sobreviver sem sequelas. Ela funciona mais ou menos como aquele joguinho antigo, quem conhece o Pac-Man, ela vai meio que comendo o coágulo. A técnica está sendo estudada aqui no Instituto do Coração há três anos. Assim como a dona Célia, outros 42 pacientes que chegaram ao hospital com sintomas de infarto aceitaram passar pelos testes. E o resultado foi seis vezes mais eficaz do que o obtido com os métodos tradicionais. O estudo foi divulgado por uma das revistas científicas de cardiologia mais importantes do mundo. Mas faltam mais testes para que a técnica seja usada na saúde pública. Você necessita de uma população maior para comprovação e ratificação desse método como um dos padrões para a biartéria coronária. Quem teve bons resultados tem motivos para comemorar a vida nova. Já é uma nova curva da espiral ascendente. Um segundo tempo. Obrigada. Boa notícia, não é? E a semana começa com o tempo fechado e chuva em nossa região. Vamos ver como é que está o céu agora na região central de Sorocaba. Muito fechado, está chovendo. E um tempo muito fechado, a temperatura não é alta não. A mínima prevista na cidade de Sorocaba hoje é de 16 graus e a máxima não deve passar dos 24. Veja como é que fica o tempo em outras cidades de nossa região. Itu tem mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em Itapetininga a mínima também é de 16, mas a máxima não passa dos 23 graus. Em Jundiaí a máxima pode chegar aos 26. Piedade tem mínima de 14 e máxima de 22 graus. Hora de falar do movimento nas estradas. Fim do feriado prolongado. Tem gente que deixou para voltar para casa hoje, não é? Na região de Sorocaba o tráfego é tranquilo. Na rodovia Castelo Branco, você está vendo imagens. De agora a pouco, os motoristas que circulam pela via encontram lentidão apenas na chegada à capital paulista. É a altura do quilômetro 74. Isso, 75, 74. Lá no pedágio que você vê aí o fundo é o quilômetro 75. Aí é sentido São Paulo, capital. No momento que nós captamos as imagens, não estava chovendo. Mas agora chove na região, tá bom? Já na Raposo Tavares, o tráfego é tranquilo em toda a extensão da rodovia. De acordo com a concessionária que administra as duas vias, durante os dias de feriado de Corpus Christi, aproximadamente 586 mil veículos circularam pelo sistema Castelo Raposo. O movimento foi 3% menor do que o previsto. Foram contabilizados 30 acidentes com 21 vítimas, sendo uma delas fatal. Na região de Jundiaí, a concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes informou que o movimento foi de mais de 780 mil veículos. Neste período, foram registrados 62 acidentes com 39 feridos e 3 mortes. Informações agora para quem utiliza o transporte coletivo em Sorocaba e Voltarentim, hein? Uma audiência de conciliação é realizada neste momento no Tribunal Regional do Trabalho, em Campinas, com representantes do Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e região, para tentar acordo salarial com os motoristas de ônibus de Sorocaba e Voltarentim. O repórter J.B., você está vendo aqui, ó, está ao vivo comigo lá no Terminal Santo Antônio. Não é isso, J.? Aí Sorocaba e tem as informações. Pois não, J.? Isso mesmo, Barazal. Muito boa tarde a você, boa tarde a quem compartilha conosco aí o carinho da sua audiência. Exatamente. Aqui no Terminal, muita apreensão dos usuários. As pessoas querem saber. Elas têm vindo perguntar aqui para a gente a todo momento o que vai acontecer. Se a gente já sabe alguma coisa, mas essa reunião que começou às 10 horas da manhã em Campinas, acabou agora e, por enquanto, não vai parar, então, o atendimento do transporte coletivo em Sorocaba. Por enquanto, essa é a única informação que a gente tem. Por enquanto, não vai parar. As pessoas têm passado aqui, conversado com a gente, perguntado para a gente aqui qual é o resultado. O resultado, por enquanto, é esse. A única informação, a gente não sabe direito ainda o que ficou decidido mesmo. Mas a categoria pedia a reposição da inflação mais 6% de aumento real, além do aumento do ticket de refeição, PLR e a contratação de agentes de bordo. A gente vai ter mais informações hoje à noite no Noticidade, a partir das 7h20 com o Fernando Matos. Então, para quem está utilizando o transporte coletivo agora em Sorocaba, vem para o centro de Sorocaba, tem algum compromisso, pode ficar tranquilo, porque, por enquanto, não vai parar o atendimento na cidade de Barazal. Voltamos aí com você no estúdio. Bom, então, Jota, só lembrando, então, houve o início da greve, aí houve uma suspensão da greve durante o feriado, não é isso? E aí, essa suspensão para que fosse negociada, etc. Hoje, mais uma reunião agora, uma audiência, então, que acabou agora há pouco no Terminal Regional do Trabalho, em Campinas, e por enquanto a greve está suspensa. É isso, né? Por enquanto está suspensa, Barazal. Por enquanto, tudo circula normalmente. O pessoal, inclusive, que tem abordado a gente aqui, tem perguntado isso aos motoristas, também, aqui a gente tem visto muito isso. A cidade toda está apreensiva nesse sentido. Por enquanto, continua normal. Então, está na mesma condição de que estava na última quinta-feira ou no feriado. Obrigado, viu, Jota? Bom, você assiste o Manchete de Noticidade até o fim, depois você volta a ver o jornalismo da TV Sorocaba e SBT à noite, no Noticidade às 7h20 com o Fernando Matos, que você vai ter toda a informação. Por enquanto, a suspensa, pelo menos, é uma boa notícia. E a tradição e a paixão pelo tropeirismo une famílias inteiras. Muitas delas participaram de mais uma etapa da tropeada de Sorocaba. Alguns viajaram mais de 10 dias, 400 quilômetros, para participar da festa. A reportagem é de Alessandra Cunha. Era cedo quando o Parque das Águas foi tomado por apaixonados pelo tropeirismo. Eram centenas acompanhados de charretes e cavalos das mais diversas cores, vindos de perto e de longe. A maior marca do tropeiro é o companheirismo. Porque todas as cidades que a gente passa com os tropeiros é um pessoal muito acolhedor, então é um pessoal que fazia de um pouso uma festa. Então eles confraternizavam entre eles, é um povo muito unido. A Rose acompanha a tropeada há quatro anos. Quando ela fez 15 anos, disse ao pai que queria um cavalo ao invés de uma festa de debutante. Foi aí que tudo começou. Uma paixão inexplicável. Eu gosto de cavalo desde pequena. Eu tive uma época, cavalo, e depois de um tempo, agora voltei a ter. Então cada vez, cada desfile é uma emoção diferente. Nesse ano ela trouxe a enteada, Jéssica, como estreante. Fiquei bem ansiosa, fiquei bem feliz. Eu estava até agora feliz aqui na charrete. O Seu João é o mais antigo por aqui. Há 46 anos participa da comemoração em Sorocaba. Seu João, o que é que é ser tropeiro? É de pai para filho, é tudo. Porque foi o grande desenvolvimento do nosso país, é a pata do cavalo. A paixão pelo cavalo é coisa que tem explicação. Já vem dos meus avôs também, né? Meu avô mexia, meu pai também mexia também. Desde pequenininho meu pai tem cavalo. Daí a gente começa a andar e pega gosto e nunca mais para. Tá certo, pessoal, entendi. A paixão pelo tropeirismo é uma tradição passada de pai para filho. Herança que o Júlio César passa para o Eduardo, o tropeiro mais novo de todos os grupos. Ele deu um excelente tropeiro. Cinco horas da manhã para andar a cavalo é o primeiro que pula da cama. É isso mesmo, Dudu? É. Agora chega de falação e vamos cavalgar. O primeiro grupo de tropeiros saiu de Itararé, divisa de São Paulo com o Paraná. Foram 11 dias de viagem, 440 quilômetros até chegar em Sorocaba. Ao todo, 10 cidades participam da cavalgada. O grupo percorreu as principais avenidas e ruas da cidade. Acho maravilhoso, muito bonito. É a primeira vez que eu vejo e é a primeira vez do meu filho também. Uma história bonita e é bom que a gente presencie isso. Achei muito legal, é uma experiência bem emocionante. Eu acho muito bonito, uma tradição muito antiga que foi muito útil no passado, né? Eu me sinto lá na fazenda, porque nós nascemos numa fazenda. Isso aí é tudo a infância da gente, né? Então é muita emoção para a gente. Bom, positivo, andar de cavalo é tudo de bom, de charrete também. Nós ficamos por aqui, você assiste agora o Futebol Esporte Show com o Marcel Capretti. Outras notícias da região às 7h20 da noite, no Noto Cidade com o Fernando Matos. Vamos embora, temos imagens ao vivo do Terminal Santo Antônio, o Terminal de Passageiras em Sorocaba. Tem algum compromisso agora à tarde? Está mais tranquilo? Enfim, tenha uma ótima segunda-feira. Em frente, bem à semana. Estaremos aqui todos os dias com você no Manchetes da Notidade. Fique em paz, seja feliz. Fique em paz, seja feliz.